Música Voltando novamente com o quadro Dicas Saudáveis para você amigo telespectador do programa Mais Saúde. Estou aqui novamente no Bipos Instituto de Beleza, o salão no qual tem os melhores profissionais do estado de Rondônia e estou aqui ao lado de um desses profissionais, que é a minha amiga Ingrid Carvalho. O Ingrid, o Bipos é credenciado Kerastase, que é um dos melhores produtos do mundo para tratamento do cabelo. E o Bipos sempre traz as maiores novidades que estão disponíveis no mercado e que a Kerastase lança. Agora hoje a gente vai falar sobre um produto novo, que é o Protocolo Imunité. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador e telespectadora o que é esse protocolo. O Protocolo Imunité vai tratar o cabelo seco a ressecados. Temos três níveis de ressecamento e o Protocolo Imunité, ele trata esse ressecamento, além de imunizar o fio do cabelo para que não volte o ressecamento. Então é maravilhoso. É um tratamento protocolo que você pode só fazer somente nos salões credenciados Kerastase, tá? Então você vem no salão, o profissional, ele vai fazer o diagnóstico do seu cabelo e vai indicar o protocolo e qual o nível de ressecamento que o seu cabelo se encontra. Então é maravilhoso para você manter um cabelo com bastante movimento, maciez, brilho intenso. Então é maravilhoso o tratamento. Exatamente. Isso que não foge da proposta aqui do nosso programa também. Está sempre trazendo novidades para a sua saúde. E aqui no Bibus, como não pode deixar de ser, saúde para os seus cabelos e obviamente também com cabelo saudável. Você fica muito mais bonita, né, Ingrid? E um cabelo bonito e um cabelo saudável, né? Exatamente. Está pronta para desfilar aí na rua toda a sua beleza e enfim, com cabelos muito belos. Então se você se interessou por esse produto e esse tratamento, Ingrid, só mais outra dúvida aí também. Isso é feito no salão, mas a Kerastase também disponibiliza outros produtos para você fazer a manutenção na sua casa, né? Sim. Além de você fazer o protocolo imunitê, imunizar o seu cabelo contra o ressecamento, tratar o ressecamento, é interessante que você tenha a linha de manutenção para que você mantenha esses cuidados em casa, para que não volte o ressecamento. Então é maravilhoso, você tem que ter em casa. Vem para o Bibus e faz um diagnóstico com os nossos profissionais para você saber o que o seu cabelo necessita e tratar com muito carinho, que a gente trata o cabelo das nossas clientes com muito carinho. Exatamente. E está fazendo a sua manutenção em casa também, comprando os produtos da Kerastase aqui no próprio Bibus. Tá ok? Corre pra cá! Tchau! 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 Tchau!